Nós estamos hoje realizando uma reunião com o Sistema Nacional do Consumidor abrangendo PROCONS, entidades tanto estaduais quanto municipais e da sociedade civil. Nós temos hoje duas pautas principais que foram abordadas nesse momento inicial e continuarão a ser ao longo dos trabalhos. Quais sejam? Em primeiro lugar, uma relativa à emergência sobre preço dos combustíveis. Nós sabemos que as flutuações, as oscilações são normais no que se refere ao mercado, porém nós temos fronteiras em que essas oscilações são razoáveis ou abusivas. Então, ao longo do dia, será fixado um prazo de cinco dias para que as entidades estaduais, municipais e da sociedade civil informem à Secretaria Nacional do Consumidor a ocorrência de eventuais práticas abusivas, que podem se traduzir desde o chamado cartel, ou seja, a padronização de preços em cidades ou estados, regiões, ou mesmo na grande discrepância, que já se verifica em alguns locais do nosso país. Então, nós estamos acompanhando essa temática, a bem da verdade, desde janeiro, e agora nós temos uma mudança de regulação com uma parcial reoneração da cadeia, mas isso não seja reajustes abusivos. Então, o Sistema Nacional do Consumidor vai atuar conjuntamente com as entidades municipais e estaduais fornecendo informações e a Secretaria Nacional do Consumidor, por ser uma lesão aos consumidores de âmbito nacional, atuando em relação a esses eventuais abusos que venham a ser informados pelas entidades estaduais e municipais. O segundo tema, igualmente importante, que marca essa reunião do Sistema Nacional do Consumidor, é aquele relativo ao superendividamento. Nós teremos em breve o lançamento pelo presidente Lula do programa chamado Desenrola, o programa voltado à renegociação dessas dívidas. E essa reunião hoje visa que o Sistema Nacional do Consumidor se integre a esse esforço, uma vez que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, a partir da Lei nº 14.181, de 2021, um instrumento para que haja uma espécie de renegociação dessas dívidas, consolidação e parcelamento. Então, nós estamos hoje em um duplo movimento em relação ao superendividamento. O primeiro, nós estamos estudando e propondo uma revisão do decreto presidencial que fixa os parâmetros do chamado mínimo existencial. Hoje, esse mínimo existencial, por decreto preteritamente editado, é do valor de R$ 303,00 por cidadão. Ou seja, se considera que um cidadão pode se superendividar e ele pode pagar, desde que sobre para ele R$ 303,00. E nós consideramos que este parâmetro é inadequado. Há duas ideias. Uma, elevar esse valor, porque se nós temos uma política social, hoje relançada do Bolsa Família, no parâmetro de R$ 600,00, é claro que o mínimo existencial não pode ser de R$ 303,00, porque há, no mínimo, uma incoerência entre uma política social que garante uma renda mínima de R$ 600,00 e, ao mesmo tempo, um decreto que fixe o mínimo existencial no valor de R$ 303,00. Ou seja, provavelmente, uma das propostas que sairá é esta revisão desse valor, elevando-o para proteger o consumidor. Ou seja, o que deve sobrar para o consumidor após ele pagar as suas dívidas, as dívidas devem ser mais do que R$ 303,00, obviamente. Há outras propostas, de que não haja fixação no decreto presidencial de um valor. Nós estamos examinando isso ao longo do dia. O certo é que haverá um incentivo a esse mecanismo de negociação. Então, o primeiro movimento do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor, sobre superendividamento, é dar eficácia ao Código de Defesa do Consumidor mediante a revisão desse parâmetro chamado mínimo existencial, para que ele, no mínimo, não seja de R$ 303,00 e seja, portanto, possivelmente elevado por um novo decreto presidencial. O outro movimento que nós estamos fazendo é a estruturação do trabalho conjunto de atendimento aos consumidores. Nós vamos firmar uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Tivemos a presença do ministro Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, que coordena esse tema no âmbito do Poder Judiciário, para que haja uma ação conjunta de atendimento aos cidadãos e cidadãs superendividados. abrangendo, seja unidades do Poder Judiciário ou os PROCONS, para que, com isso, haja portas abertas aos consumidores, a fim de que eles possam trazer as suas demandas. E, para isto, o Ministério da Justiça vai lançar, disponibilizar um recurso de R$ 15 milhões para apoiar os PROCONS. Então, os PROCONS estaduais ou PROCONS municipais que queiram atender consumidores superendividados terão a possibilidade de apresentar um projeto e o valor total desse apoio do Ministério da Justiça aos PROCONS no que se refere ao atendimento aos superendividados deve ser algo em torno de R$ 15 milhões, abrangendo, por exemplo, a possibilidade de projetos de contratação de pessoas, compra de equipamentos, de compra de veículos ou campanhas locais que visam orientar os consumidores em cada cidade, em cada estado. De modo que são os principais itens que movimentam essa reunião sobre o direito do consumidor e eu me coloco à disposição se houver algum questionamento. Cleide Lopes, TV Brasil. Ministro, o senhor falou anteriormente lá que seriam liberados recursos para fortalecer os PROCONS. Seria esse valor de R$ 15 milhões? Esse é um valor total para todos os PROCONS do Brasil? E cada PROCON tem que apresentar um projeto? E quanto que seria para cada PROCON? Nós teremos um escalonamento à luz das realidades locais e à luz dos projetos que foram apresentados. Há um escopo amplo para esses projetos, como disse, normalmente são ações de compra de equipamentos, há PROCONS que carecem de informática, de veículos, ou que queiram fazer campanhas, campanhas em escolas, campanhas em entidades da sociedade civil, então o escopo do edital será bem amplo. O valor máximo desses apoios que é possível nesse momento é em torno de R$ 15 milhões, que serão distribuídos pelos vários projetos que nós recebermos à luz desse edital que será publicado. É uma ação pioneira, uma ação nova e que tem esse objetivo principal, fortalecer os PROCONS no atendimento aos consumidores superendividados, porque esse é um tema central na atuação do Ministério da Justiça por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor. Bom dia, ministro. Ali na reunião, o senhor falou que qualquer prestador de serviço que propague mentira na visão de vocês estaria violando o código do consumidor. E aí eu queria entender melhor como que seria essa violação, como que isso seria combatido na prática e se as plataformas vão poder responder por crimes contra o consumidor? Nós fizemos essa avaliação que o Código de Defesa do Consumidor, ao dizer que um serviço que põe em risco a saúde e a segurança da sociedade é defeituoso, fornece instrumentos para alguma atuação em relação à desinformação. Sobretudo, estas desinformações ou fake news, o nome que queiram dar, relativas a temas da saúde, a temas da segurança. Então essa é uma linha de trabalho nova que a Secretaria Nacional do Consumidor vai levar adiante, seja buscando conciliação com as empresas prestadoras desses serviços e atuando de modo fiscalizador e punitivo se necessário for. Então nós temos, por exemplo, conteúdos que dizem que vacinas matam, que vacinas causam deformações genéticas. nós estamos vendo o resultado dessa campanha criminosa de desinformação, a queda dos indicadores de vacinação. Ora, um prestador de serviço que permite que esse tipo de conteúdo circule, não está prestando um bom serviço à sociedade. E este serviço é visto pelo Código de Defesa do Consumidor como defeituoso, como inadequado. Então, sim, além de tudo que a Secretaria Nacional do Consumidor já faz, nós temos a introdução dessa temática do superendividamento como um tema principal e, junto com ele, essa atuação nova em que a Secretaria Nacional do Consumidor e o Sistema Nacional vai também atuar em relação às circunstâncias em que a desinformação seja intencional, dolosa, criminosa, pondo em risco esses dois valores, saúde e segurança da população. A última tarde que eu quero falar de hoje. Bom dia, ministro Dino. É o seguinte, o senhor falou sobre o cidadão superendividado, né? Como que vocês delimitam o que é um cidadão endividado para um superendividado? Qual é o critério? O critério hoje vigente é aquele em que o cidadão, ao pagar suas dívidas, não consegue assegurar sequer R$ 303,00. Esse é o parâmetro. Então, é considerado superendividado a pessoa que não dispõe sequer do chamado mínimo existencial. Esse mínimo existencial hoje está fixado em R$ 303,00. Este é o valor que nós estamos propondo a elevação. Nós já formalizamos isso ao ministro Haddad, essa reflexão, porque ele que conduz obviamente a política de crédito no Brasil e o Ministério da Fazenda está analisando esse tema junto conosco. O que nós estamos sugerindo é que, como disse, uma das hipóteses é que esse valor seja elevado para que aquilo que o cidadão obrigatoriamente preserve nas suas mãos seja mais do que R$ 303,00. Isso vai permitir que o Poder Judiciário ou os PROCONs possam dizer aos fornecedores de crédito, a quem emprestou o dinheiro, amigo ou amiga, dizer a ele, este consumidor não pode pagar de uma vez só a sua dívida porque ele tem que preservar o mínimo existencial. Esse mínimo existencial hoje é de R$ 303,00 por pessoa. Nós estamos propondo a elevação disso. Há quem sugira que esse valor dobre, há quem sugira que esse valor triplique, enfim, mas que o cidadão ou cidadã tenha um direito indeclinável a um valor. E o que sobra desse mínimo existencial, o que ultrapassa esse mínimo existencial, seja alvo de um parcelamento que diz a lei que pode ser de até cinco anos. Então, esse é um instrumento legal existente desde 2021 para proteger os consumidores mais frágeis, mas que, infelizmente, não saiu do papel. A finalidade principal dessa reunião é garantir o caminho pelo qual essa legislação importante para proteger os consumidores mais frágeis, os consumidores mais vulneráveis, tenha efetividade. E nós consigamos que os PROCON se somem ao Poder Judiciário nesse caminho de tentar a conciliação ou o arbitramento das dívidas, exatamente como a senhora indaga. Uma coisa é o consumidor endividado. Provavelmente, muitos aqui nessa sala assim estão. Outra coisa é o consumidor superendividado. O consumidor superendividado é um consumidor que, se nós fôssemos usar a linguagem do direito empresarial, ele foi à falência. Ou seja, as dívidas dele são tão altas que ele não consegue garantir nem R$ 303,00 se ele for pagar tudo. E o que a lei diz? A lei diz que ele tem uma proteção. E é esta lei que nós precisamos colocar na prática. e esse é o objetivo dessa reunião. Nós estamos discutindo, quem coordena o debate é o ministro Haddad, uma vez que isso envolve um diálogo, inclusive, com as empresas, bancos, instituições financeiras, de um modo geral, porque nós temos que fazer uma ponderação em que protegemos os consumidores superendividados, mas não levamos a uma retração do crédito no Brasil. Então, é preciso que nós possamos debater qual é esse parâmetro. Nós temos hoje duas propostas sobre a mesa. Uma emanada da sociedade civil em que defende que esse valor não seja fixado em decreto presidencial e seja fixado pelo juiz caso a caso. Ou seja, seja aferida as circunstâncias pessoais daquele consumidor para definir o que é mínimo existencial naquele caso concreto. Essa é uma proposta. A outra proposta é que mantenha o valor fixo, mas que esse valor não seja de somente R$ 303, porque, obviamente, nenhuma pessoa consegue prover as suas necessidades básicas com R$ 303. Quem diz isso? A lei na medida em que fixou o valor do Bolsa Família em R$ 600. Então, nós temos um parâmetro objetivo que diz, olha, a renda básica do cidadão é de R$ 600. Como que tem outro decreto que diz que é R$ 303? Então, é esta incoerência que nós estamos procurando corrigir nos próximos meses no que se refere ao plano normativo. E no plano administrativo, você poder atender os consumidores com velocidade para que eles possam renegociar suas dívidas e, com isso, saírem da situação de superendividamento. Isso é bom para eles, para as famílias, é bom para o mercado. Isso significa reincluir consumidores no mercado de consumo e ajudar o crescimento da nossa economia. Nós temos, infelizmente, um número que alguns falam entre 50 e 70 milhões de pessoas superendividadas no Brasil. Então, é um número bastante significativo, é o público-alvo do programa Desenrola que o presidente Lula vai lançar e um dos pilares vai ser exatamente essa temática do superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor e que vai contar com a atuação do Ministério da Justiça e dos Proconsos para que nós possamos, com isso, ajudar os consumidores a tirarem a corda do pescoço e conseguirem voltar a um consumo consciente e ajudar a economia brasileira. É com o ministro Haddad. Aí é lá. Nós vamos participar. O passo dos pontos de combustível e o Proconso formar de uma resposta é a partir de hoje? É, no caso, a partir de amanhã. A partir de amanhã. É. Cinco dias a partir de amanhã para que os Procons forneçam e aí a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, possa abrir o processo, se for necessário, claro, para apurar onde está, em que elo da cadeia está, eventualmente, a prática abusiva, uma vez que eu já vi em alguns estados postos do varejo dizendo que o problema está nos distribuidores. Pouco importa. O Código de Defesa do Consumidor preserva o cidadão ou a cidadã independentemente se a responsabilidade é de A ou B. Nós vamos aferir isso posteriormente. O que é importante agora é verificar o tamanho do problema. A estas alturas, creio que não há dúvida de que o problema existe. Basta andar em qualquer cidade brasileira e verificar a diferença de preço de até R$ 1,00 na mesma cidade. Ou, por outro lado, você verifica que em outras cidades o preço é absolutamente padronizado. Então, há indicações de que, em razão de uma oscilação regulatória, eventualmente, algum prestador de serviço, alguma empresa esteja pensando em abusar contra os consumidores. E não farão, porque o Sistema Nacional do Consumidor vai intervir. Compreendemos que o mercado é livre, mas liberdade de mercado no Brasil não significa valer tudo. Quem diz isso é a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor. ou seja, a livre fixação de preço não permite qualquer coisa, porque você tem a fronteira do abuso. Então, você pode ter fixação de preço desde que não incorra em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Obrigado, pessoal. As punições que estão no Código de Defesa do Consumidor que chegam no limite até o embargo do estabelecimento. mais claro que isso é situações limite. As sanções graduam de advertência, multas até eventualmente o embargo da atividade numa situação muito grave. Está no Código de Defesa do Consumidor. Obrigado, pessoal. Um abraço.